É um prazer estar aqui hoje e poder falar ao povo brasileiro. É pena que não está aqui, deputado Vicentinho, este aqui, Paulo Guedes, sumiu. Ninguém sabe onde está Paulo Guedes, estava marcado para vir hoje aqui na Câmara para tentar explicar os milhões que ele ganhou com especulação de dólares no exterior através de contas de offshore. Aliás, isso está dando impeachment do presidente no Chile, exatamente porque pegou dinheiro lá do povo chileno, especulou com ele offshore, ganhou muito dinheiro e vai ser impeachmado. E aqui esse ministro Paulo Guedes simplesmente não vem à Câmara explicar isso. Já foi convocado, Vicentinho, foi convocado lá na Comissão de Trabalho e Administração Pública requerimento de minha autoria, vossa excelência também subscreveu. foi convocado na Comissão de Fiscalização e foi convocado no plenário. E até hoje não veio aqui, o presidente Arthur Lira simplesmente não o convoca, vai esconder o Paulo Guedes. Ele tem que explicar como é que em mil dias ele ganhou 14 milhões de reais apenas especulando com dólar numa conta no exterior. Ele não explicou ao povo brasileiro até hoje como que ele vai ficando milionário às custas do aumento do dólar e da fome do povo, porque o aumento do dólar provoca fome. Porque tudo está dolarizado agora e isso vai influenciar na inflação, que vai influenciar no preço dos alimentos. O arroz está pela hora da morte, carne o povo não come. Tem gente subindo, Paulo Guedes, em carroceria, de caminhão, para ver se tem resto de comida. Tem pessoas comendo osso, Paulo Guedes. E você ganhando 14 milhões e mil dias de governo só na especulação do dólar no exterior e não dá satisfação ao povo brasileiro. O processo inflacionário é porque vocês permitem que o preço da gasolina suba, dolarizado. Não tem controle, não tem controle no preço da energia. Com isso vai impactar o preço do diesel, do gás de cozinha e dos alimentos, que levam o nosso povo à fome. Qual a receita desse ministro Paulo Guedes? Diz ele que é economista. Ah, sobe os juros. Vicente, eu peço mais um minuto, porque veja bem. Subir os juros com uma economia em descenso é mais do que crime. Subir os juros com a economia já mais arranjada, com o país em desenvolvimento, já freia o crescimento, já é ruim, porque você vai gerar algum tipo de desemprego. Agora, quando a economia está lá embaixo, não há crescimento. Viemos de uma pandemia que virou genocídio no governo, piorou as condições da economia. Depois de tudo isso, qual a receita deste maluco? Ah, sobe os juros. Sobe o dólar. Ele ganha dinheiro no exterior. Mas ao subir os juros, vai impactar mais ainda na relação do desemprego e da falta de crescimento da economia. É isto que o Brasil vive hoje, Vicente. E esse sujeito simplesmente foge aqui da Câmara para vir explicar essas maracutaias que ele faz. Mas tem mais. Ele fala que é contra furar teto. Ele é contra furar teto para educação, para saúde. Mas ontem ele ficou caladinho, né? Quando foi furar teto para arrumar a emenda para o Centrão. Para arrumar a emenda para Bolsonaro tentar reverter esse quadro caótico dele. Está aqui a pesquisa hoje. Lula tem 48%, Bolsonaro 21%. Então nós estamos sabendo que esse Bolsonaro não consegue resistir a esse malefício que ele fez para o Brasil. Bolsonaro só não cai porque está pendurado no Centrão. Está pendurado nas emendas que ele promete aqui de orçamento secreto que ontem a Rosa Verde colocou um final a ela. Vamos ver como é que eles vão agir. Mas não tem condições de matar o povo brasileiro de fome. Paulo Guedes tem que vir aqui. Eu faço essa cobrança do presidente Arthur Lira. Cadê o fujão do Paulo Guedes? E fora Bolsonaro. Obrigado, deputado.